A um mensageiro, o capitão responde às palavras do rei, agradecendo e diz que porque o sol no mar se esconde, não entra para dentro, obedecendo, porém que, como a luz mostra por onde vá, sem perigo, a frota, não temendo, cumprirá sem receio seu mandado, que a mais por tal senhor está obrigado. Tchau, tchau.